Música Somos aí do Vale, por isso que você está vendo hoje aí, né? É uma grande família na qual todos trabalham em prol da educação, pensando na educação, pensando em expandir essas fronteiras aí pra varé e região. Esses 20 anos a gente tem visto o crescimento aí do Vale de uma forma surpreendente, não surpreendente, né? Mas de uma forma consistente a cada ano e isso é muito importante. Isso é o que a gente celebra hoje, esses 20 anos coroando com grandes sucessos, grandes conquistas da Faculdade do Vale. Porque somos o melhor e não somos qualquer unidade, né? Somos uma unidade diferenciada, onde tratamos o aluno como sendo a peça mais importante do nosso sistema. Uma noite mais que especial, somos EduVale por qualidade, por emoção e por família. Família EduVale, equipe unida por uma educação melhor aí por esse povo que vem. Amamos o que fazemos, acreditamos que a gente pode ter uma cidade, uma região melhor por meio da educação. A EduVale, né? É uma família, né? Que acolhe a gente, então não tem como, né? A gente não fazer parte dessa família, né? Então somos EduVale. Somos EduVale há 11 anos, lá é uma grande família, foi lá que eu conheci o meu namorado. Estamos juntos há 9 anos e agora vem uma bebezinha para completar mais a família EduVale. Música O que eu posso te dizer é que foi construído com muito carinho e com uma equipe muito competente. Como se faz isso, eu não sei. Tem hora que eu me assusto quando vejo toda essa estrutura, todo esse tamanho que ganhou. E não sei te dizer como foi feito. Posso te assegurar, uma equipe extremamente competente e com muita determinação. EduVale não para. Nós estamos tentando construir uma instituição muito sólida. Seja, estejam os dirigentes atuais à frente ou não, ela tem que seguir. Ela tem que seguir o seu caminho. Ela tem sido construída com muita solidez e o futuro dela já está traçado. Chegada de novos cursos, provavelmente aí ampliação de um campus. Mas vamos ver, tá? Tá caminhando. É uma data muito importante. Eu sou um funcionário privilegiado que comecei com a faculdade EduVale, atendendo ao bebido da família Salomão. E graças a Deus, depois de muito trabalho e muita atividade, a faculdade sempre buscando o ensino de qualidade. E graças a equipe, a família EduVale, estamos até hoje. E eu agradeço ao Claudio Salomão e a EduVale por estar presente nessa data. E agradecer também pelo aniversário que eu faço hoje, 82 anos. Enfim, é muita coisa boa, é muito trabalho realmente acontecendo e uma equipe maravilhosa que trabalha para que tudo aconteça muito bem. Vocês estão de parabéns. Eu tenho que agradecer a cada um de vocês pelo trabalho realizado durante todos esses anos. Gostaria de agradecer a presença de vocês em mais esse ano. Essa data tão importante para nós, para a família EduVale. Hoje é uma noite de muita emoção. Uma noite em que podemos... Temos muito orgulho de fazer parte dessa empresa. em construir essa empresa, porque todos somos responsáveis por essa empresa. Então, cada um de vocês tem a sua dedicação. Cada um de vocês constrói. E isso com certeza também com o melhor de vocês, fazendo tudo com muito amor. Por isso que nós temos esse espírito EduVale. Por isso que essa empresa é uma empresa tão diferente de se trabalhar. E isso com o melhor de vocês, fazendo tudo com o melhor de vocês, fazendo tudo com o melhor de vocês. E aí